Uma dica para te ajudar no seu fluxo criativo na hora de compor. Se você conseguiu um motivo, conseguiu uma ideia, três notas, quatro notas, seis notas, quantas notas forem, você pode ir adaptando esse motivo melódico para a harmonia que você está pensando. Por exemplo, o samba de verão, olha o que o Marcos Vale fez. Ele faz... Em cima de um Dó maior. Já usa aqui um motivo rítmico um pouquinho diferente, né? Depois ele faz... Aqui mudou. Então, olha... Por que ele pôs essa nota? Por causa do acorde. Que era... Depois pega a mesma ideia e transpõe. Poro do dedo, poro do dedo. Mesma coisa de novo, olha. Poro do dedo, poro do dedo. Adaptando para os novos acordes. É isso aí, fica a dica. Quer saber mais sobre composição? Eu vou estar fazendo uma masterclass gratuita e online no dia 30 de outubro. Vou estar falando sobre processo de composição e te entregando ferramentas para que você possa destravar o teu fluxo criativo. A gente se vê lá. Abraço.